Muita atenção amigos aposentados e amigas pensionistas, uma informação que saiu há poucos minutos atrás divulga a notícia de que a Caixa Econômica Federal já ofereceu e está liberando o saque aprovado de R$ 4.500. É claro que todo mundo quer saber do que se trata esse saque, quem vai ter direito, quem vai ter acesso. E a Caixa informou que são milhares ou milhões de pessoas que têm conta na Caixa Econômica Federal e até mesmo você que não tem conta, você pode ter agora essa oportunidade. Eu vou trazer para você as atualizações desse novo pagamento, quero trazer aqui para você aposentado pensionista. Atenção, Caixa libera R$ 4.500 para todos, veja como conseguiram. É claro, vou trazer a atualização para você, vou falar do que se trata esse novo pagamento, quem vai ter direito, quem vai ter acesso, tudo aquilo que você é aposentado precisa saber, tá? Outra coisa, vou trazer para você uma atualização importantíssima. Você sabe o que aconteceu? O Jornal Nacional, o William Bonner, teve que dar um anúncio importantíssimo para os beneficiários do INSS. Nós tivemos uma paralisação no jornal para informar a lista de beneficiários que serão cortados pelo INSS agora. Por quê? Nós tivemos uma mudança radical, uma mudança drástica nos últimos dias e que ninguém estava sabendo. Agora, muitos beneficiários, muitos aposentados e pensionistas estão preocupados com essa informação. Por isso que eu estou chegando aqui para trazer para você as atualizações desses nomes, dessa lista de beneficiários que serão cortados pelo INSS agora. Então, seja muito bem-vindo aqui para mais um Boletim Informativo. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação. É sempre um prazer enorme ter você aposentado aqui participando da nossa live ao vivo, tá? Se você ainda não deixou o seu nome, aproveita esse momento para comentar, deixe aí o seu nome, deixe aí também a cidade de onde você está me acompanhando, me assistindo, que daqui a pouquinho eu vou ler o seu comentário e vou ler o seu nome também. Claro, quero me apresentar aqui também. Meu nome é Thiago, a minha função com esse canal é deixar você aposentado, você pensionista, sempre muito bem informado. Informado sobre seus pagamentos, informado sobre seu pagamento previdenciário, sobre seus direitos, tudo isso você encontra aqui nesse canal. Sempre com confiança, credibilidade e transparência. Sempre trazendo a verdade para você que é aposentado, para você que é pensionista. Quero mandar um abraço para a Ivone Baltezã, que está acompanhando aqui o nosso vídeo de hoje. Um abraço também para o Luiz Carlos de Ubatana, Bahia. Obrigado, ele comentou que já deixou o joinha. Muito obrigado, Luiz. Você aposentado que ainda não deixou o seu joinha, aproveita, deixa o joinha agora no vídeo de hoje, tá? Quem deixar o joinha, comenta aí, Thiago. Já deixei o joinha, tá? Também quero mandar um abraço para a Aisha Medeiro de Salvador, na Bahia. Um beijo para a Maria Tavares, Maria Fernandes, Elisabeth Isidor da Silva, Angela Maria da Silva de Jesus. E um abraço também para o Laurindo Xavier, que está acompanhando ao vivo o nosso boletim informativo. Pessoal, primeira informação que vamos acompanhar, eu vou trazer para você essa paralisação do Jornal Nacional. William Bonner anunciou uma informação importante ao aposentado pensionista. Depois falaremos bem rápido, então eu vou trazer essa informação primeira, né? E depois a gente já vai partir para a notícia principal, notícia central, que é o pagamento de R$4.500 liberado pela Caixa Econômica Federal, tá? Bom, vamos lá. Em uma edição do Jornal Nacional, uma notícia preocupante foi divulgada por William Bonner. A nova medida visa bloquear pagamentos de aposentadorias e benefícios pagos pelo INSS, atingindo um grande número de idosos e pessoas com deficiência que dependem principalmente do BPC. Com impacto direto em famílias de baixa renda, essa decisão gerou muitas dúvidas e inquietações. Muitos desses beneficiários não estavam cientes da necessidade de atualizar seus dados cadastrais para evitar o bloqueio do benefício. Mas, afinal, que paralisação foi essa? Por que esse anúncio foi tão importante, né? O que está mudando no BPC? O que vai acontecer nos próximos dias? Segundo o anúncio que foi feito, o governo federal vai começar a investigar possíveis fraudes no cadastro de cidadãos que recebem o BPC. É fundamental que os dados de todos os beneficiários sejam atualizados, para que os beneficiários não percam o direito aos seus benefícios. O William Borne destacou que as novas regras já estão em vigor, ou seja, o INSS já está passando aí um pente fino nos beneficiários. Para quem não atualizou os dados do INSS nos últimos quatro anos, é necessário regularizar a situação o mais rápido possível. O prazo para realizar essa atualização é de 45 dias em cidades com até 50 mil habitantes e de 90 dias em cidades que são maiores, tá? E quais são as consequências, Tiago? Se eu não fizer a minha atualização, se eu não atualizar os meus dados cadastrais, o que pode acontecer? A principal consequência da não atualização do seu cadastro é o bloqueio do benefício em até 30 dias após o prazo estabelecido. Então, basicamente, o que vai acontecer? A partir do dia 1º de setembro de 2024, a biometria do beneficiário vai ser incorporada ao cadastro também para maior segurança. O que vai acontecer? O Instituto Nacional do Seguro Social vai realizar um pente fino minucioso nos benefícios da Previdência, principalmente no BPC. Se eles encontrarem algum resquício de irregularidade no teu benefício, eles vão te informar. Vai ser enviado, então, um ofício para você e você tem até 30 dias para responder esse ofício e comprovar que você não está irregular e que você precisa continuar recebendo o seu pagamento previdenciário. Agora, se você não comprovar dentro de 30 dias após o anúncio, você corre o risco de ter o seu pagamento ou bloqueado ou cancelado para sempre, tá? O impacto financeiro dessa medida é substancial. O governo federal estima que com essa revisão vai ser possível cortar cerca de 55 mil pagamentos por mês, totalizando 670 mil benefícios até o final de 2025. Esse pente fino pode resultar em uma economia significativa para os cofres públicos do governo federal. Pessoal, o que a gente está falando aqui não é brincadeira. 55 mil cortes de BPC por mês. É isso que você ouviu. Até dezembro de 2025, nós poderemos chegar no número de 670 mil beneficiários que serão ou bloqueados ou cortados. E quando a gente fala de BPC, a gente fala de idosos baixa renda ou pessoas com deficiência física ou mental que também são baixa renda. E essas pessoas vão ser cortadas se não atualizarem seus dados cadastrais ou se tiverem alguma irregularidade no seu cadastro e também no pagamento do seu benefício, tá? Tiago, como que eu posso atualizar o meu cadastro então? Vamos lá. Para facilitar o processo de atualização, o governo federal disponibilizou ferramentas online. O portal Exame detalhou um passo a passo para que os beneficiários possam realizar a atualização pela internet da maneira mais simples e rápida possível. Então nós temos quatro pontos que você é aposentado e precisa seguir aqui. Primeiro ponto, acessar o site do Cade Único ou usar o aplicativo disponibilizado, informar os dados solicitados e conferir se as informações estão corretas. Se não houver mudanças, o processo é concluído automaticamente. Se os dados precisarem de alterações, o responsável familiar deve ir até um posto de atendimento do Cadastro Único para finalizar a atualização presencialmente, tá? Então para aqueles que são representantes legais de beneficiários, é necessário apresentar documentos como termo de guarda, curatela e tutela para concluir a atualização do cadastro também, tá? Muito importante essa informação. Não serão só os beneficiários do BPC que terão essa análise minuciosa, mas vai ser principalmente em cima do BPC, tá? Então é importante que você, beneficiário, entenda essa informação. Eu quero saber qual é o benefício que você recebe hoje. Você recebe o BPC? Você recebe aposentadoria? Você recebe auxílio reclusão? Você recebe auxílio acidente? Qual é o pagamento previdenciário que você, beneficiário, recebe nos dias atuais? Deixa, por favor, o seu comentário. Só lembrando, nós temos um grupo VIP no WhatsApp para quem é inscrito no nosso canal. Quem está no grupo VIP concorre a sorteios de R$100. A gente já fez o último sorteio, foi semana passada, e tivemos dois vencedores. Para você, então, participar desse sorteio é bem simples, prático e fácil. Basta acessar o link que está na descrição do nosso vídeo que você vai ser direcionado para o grupo VIP. Não precisa pagar nada, tá? Estando lá no grupo, então, você vai concorrer a sorteios de R$100 toda semana ou a cada 15 dias também, beleza? Então aproveita para entrar e vamos partir para a nossa próxima informação. Caixa Econômica Federal libera R$4.500 para todos. Veja como conseguiram e eu quero trazer para você. Por quê? É uma novidade, pessoal. Uma novidade que a Caixa acabou de lançar e essa novidade está dando o que falar. Já está ajudando muitas pessoas, mas é importante que você entenda o que está acontecendo, sobre o que se trata esse pagamento, né? Para que você não seja prejudicado no futuro também. E anota isso, para que você não seja prejudicado. Depois eu vou falar sobre isso aqui, tá? Enfim, bom, quero trazer para você, quero trazer você aqui para a minha tela também. A Caixa Econômica Federal acaba de lançar um novo cartão de crédito que promete facilitar e transformar a vida financeira de muitos dos seus clientes. Com um limite generoso de R$4.500, esta nova oferta é voltada para correntistas que foram criteriosamente selecionados pelo banco. A novidade causou grande expectativa entre os clientes que veem na iniciativa uma oportunidade de melhorar sua gestão financeira. Então, vamos lá, vamos separar por partes aqui, tá? Primeira parte, a Caixa Econômica Federal está lançando um novo cartão que vai ajudar muitas pessoas, tá? Com um novo limite de R$4.500. E tem muitos benefícios esse cartão. Vou trazer para você também os benefícios, mas é sempre importante mencionar. Cartão de crédito, empréstimo consignado, são maneiras que são simples de contratar, que podem ajudar, mas que também podem atrapalhar muito a sua vida financeira. Então, se você é aposentado, pensionista, não tem um devido cuidado referente às suas finanças, Eu não indico para ninguém contratar empréstimo consignado ou contratar cartão de crédito se você não consegue cuidar do seu dinheiro. Agora, você que sabe cuidar do seu dinheiro, você pode sim ter aí esses benefícios, tá? Esse lançamento vem reforçar o compromisso da Caixa em reconhecer e premiar seus clientes mais fiéis e com bom histórico financeiro. Mas vamos direto ao assunto. Quem pode receber o novo cartão de crédito da Caixa Econômica Federal e quais são os benefícios que esse novo cartão oferece para os beneficiários, tá? Vamos lá. Quem foi selecionado? Os correntistas contemplados foram selecionados com base em critérios rigorosos estabelecidos pela Caixa. O banco analisou o histórico de relacionamento dos clientes, a movimentação financeira da conta e o perfil de crédito. Esse criterioso processo visa premiar aqueles que demonstram um comportamento financeiro exemplar e baixo risco de inadimplência. Ou seja, aquele segurado, aquele aposentado, aquele pensionista ou também aquele trabalhador, enfim, né? Que ele não atrasa dívidas, que ele paga sempre as contas no dia correto, que ele não atrasa a fatura de pagamento de cartão de crédito. Esse beneficiário aí, ele foi criteriosamente, ele foi cautelosamente selecionado para participar e poder receber esse novo cartão. Então, manter uma conta ativa e utilizar os serviços do banco regularmente são fatores que aumentam suas chances de ser selecionado em futuras oportunidades. A Caixa valoriza um relacionamento financeiro estável e também positivo. Ou seja, aquelas pessoas que oferecem um baixo risco ao banco, né? Aquelas pessoas que não ficam devendo, essas pessoas, então, elas foram selecionadas para participar e ter esse novo cartão. Quais são os benefícios do novo cartão de crédito da Caixa? Eu quero trazer você aqui para a minha tela. O novo cartão de crédito da Caixa oferece uma vasta gama de benefícios que podem facilitar a vida financeira dos clientes. Com um limite de R$4.500, os correntistas podem realizar diferentes tipos de transações, desde compras parceladas até pagamento de contas. Vamos conferir alguns dos principais benefícios, tá? Compras à vista e parceladas. O cartão permite realizar compras em lojas físicas e online, tanto no Brasil quanto no exterior, com a opção de parcelar os pagamentos. Cartão virtual. Gera um cartão virtual para maior segurança em compras online. Pagamento por aproximação. Facilita pagamentos rápidos e seguros com tecnologia contactless, que é aquela que você deixa o cartão perto da máquina e já foi aprovada a compra. E saques em dinheiro também. Possibilita saques em caixas eletrônicos da Caixa e na rede Banco 24 horas, mediante pagamento das taxas, tá? Então, tem aí alguns benefícios. São vários benefícios. Eu só listei para você alguns benefícios, né? Esse novo cartão da Caixa já vai começar a ser disponibilizado para os seus melhores clientes, para aqueles clientes que não atrasam conta e que não estão inadimplentes, tá? Espero que você tenha gostado dessa informação. Lembre-se, sempre muito cuidado quando você for lidar com cartão ou com empréstimo. Agora, presta muita atenção. Mesmo que você aposentado, mesmo que você pensionista não tenha direito a essa nova liberação de R$4.500 através do cartão, você pode ter aí uma outra liberação. Aposentado, pensionista com 60 anos ou mais. O Instituto Nacional do Seguro Social anunciou dois novos pagamentos ainda no final do mês de agosto e início de mês de setembro. Se você não quer perder e saber como solicitar os dois pagamentos, clica agora nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela que eu explico tudo para você. Um beijo, um abraço e tchau, tchau!